Aí eu tomei essa difícil decisão de interromper a minha carreira, que sempre foi um grande sonho, que eu nunca tive quem indica nada, sempre foi pela luta, pela batalha, e assim, eu tinha muito orgulho do que eu conquistei, tenho, né, da minha carreira, e os meus pais também, mas eu sabia que era o momento de eu mergulhar mesmo com força no empreendedorismo. E aí, ter também a minha família, né, ter um filho, era um sonho, né, e logo eu também já engravidei dois meses depois, também, porque aí sim, agora, né, é o momento, e aí o Felipinho, que é o amor da minha vida. E vai não ir também, tem a questão de deixar um legado, de construir alguma coisa pro filho, é assim que funciona mesmo. Exatamente, saí com as portas abertas também da Record, e sou muito grata pelas duas empresas onde eu trabalhei, que assim, me possibilitaram, né, hoje, o que eu sou também, a minha imagem, a construção da imagem e da minha marca, graças ao meu trabalho na televisão. Só é possível, só é possível hoje aparecer a ótica da Suelen, porque a Suelen era alguém que o pessoal enxergava, mas eu confesso que é difícil pra gente, às vezes, entender o Daguano fora da TV, você fora da TV, o João Spode fora da TV, o Robson Risse, eu olho, poxa, tô acostumado com ele na TV, e daí, de repente, eles não estão mais lá, quer dizer, apresentando e fazendo as reportagens, aparecem algumas propagandas e tal. E agora eu começo a ver também pela internet, porque agora vocês aparecem a todo momento, porque cada um desses buscaram uma carreira que estão ali no Instagram a todo momento, na internet, né? Eu recebi uma mensagem agora mesmo, um pouco antes da gente entrar ao vivo aqui, falando, mas você saiu da TV? Já pode crer bastante tempo. É, que bom. É, porque o que acontece também, como você fez a reportagem e depois você virou apresentadora, as pessoas acostumaram, no inconsciente dela, a te verem alternando, entendeu? Ah, não, é só uma etapa, ela deve estar fazendo outra coisa. Ela está de férias, é verdade. Ela deve estar apresentando alguma coisa no horário que eu estou trabalhando, não estou vendo. Pode ser, exatamente. Pode ser, até hoje, né? As pessoas na loja chegam com todo aquele carinho, aquele amor por mim, assim, é muito gostoso. O esposo também usa óculos? Não, ele não usa. De som? É, de som usa, todo mundo usa. E eu, na verdade, né? Eu não uso também grau, eu uso óculos com filtro de luz azul, que é aquele filtro que ajuda a gente a prevenir doenças, né? Por conta do excesso. E diminui os pezinhos de galinha também, dá um ajudado. Isso, por causa do excesso de luz emitida pelos aparelhos eletrônicos, né? Tem pra tudo isso aí. Então, eu sempre uso... Preciso do óculos desse, cara. Exatamente, pra ver televisão, pra computador, celular, pra trabalhar, sempre o óculos pra prevenir. Aí, eu tinha um amigo, eu devo ter ele, mas faz muitos anos que eu não o vejo. Muitos anos mesmo, né? Mais de 20 anos. E ele chama João. E eu lembro que a gente jogava a Boca Z, ele jogava, eu só fui assistindo, porque eu sou ruim pra caramba. E aí, um dia ele chegou com óculos. Eu falei, João, você nunca teve problema de óculos? Não. É porque eu acho que é charmoso. Ele comprou um óculos que não tinha grau nenhum, só porque é pra ficar charmoso. Eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio é charmoso mesmo. Eu também fui lá na ótica, né? Aí, eu comprei um óculos. Aí, cara, eu fui fazer o exame de vista. Aí, deu o grau. E aí, deu o grau. Aí, porque meu olho ficava muito vermelho. E o oftalmo foi me explicar, que era o seguinte, eu forçava muito pra assistir, eu não me dava conta que necessitava. Aí, minha amiga, eu coloquei a cabeça. Coloquei grau. E aí, o que que aconteceu? Só que eu fui lá, uns tempos depois, reclamar pro oftalmo. Eu falei, ô doutor, mas eu enxergava algumas coisas na TV, que agora se eu tirar óculos, eu não enxergo. Aí, ele falou, sua membrana fica preguiçosa, ela já acostuma com óculos e acabou. Falei, pô, e aí, eu uso óculos pra vida toda. Começou porque eu achava que era charmoso. Tá vendo? Você acredita? Mas essa é a verdade. Tem muita gente que força o dia todo e, às vezes, a noite sente dor de cabeça. Aí, sente muito, com muita frequência. Todo dia tem que tomar um analgésico. Aí, coloca o óculos pra descanso, que é o que o pessoal fala. Eu já ouvi muito isso. E aí, para de tomar. É, para de tomar analgésico. Porque, realmente, é a visão que você tá forçando. Às vezes, é um grau muito pequeno, mas que você precisa só pra você trabalhar no computador, pra evitar isso. Essa dor de cabeça, esse olho mais avermelhado, lacrimejando. E a questão, também, do óculos de sol. Pra quem não usa óculos, por exemplo, o Vinícius, que é muito branquinho. Cara, é importantíssimo, porque ele não tem noção do quanto que ele tá produzindo de pé de galinha ali. Cara, eu amo óculos de sol, cara. Como eu ando muito de moto, cara, eu tenho, assim, uma coleção de óculos lá, de sol, que tem que pôr óculos de sol. Agora, de grau, isso aí me deu uma pulga atrás da orelha, cara. Cara, eu queria, às vezes, pra trabalhar, eu achava que precisava ter. Tem que fazer. Eu já fiz uns exames e eu não preciso usar óculos, né? De grau. Mas esse, pra descansar a vista, não forçar tanto, existe esse óculos. Ainda mais quem fica o dia todo em frente ao computador. Não sabia disso, cara. É, tem uma parada no computador que faz muito mal pra visão. É a luz azul, né? O excesso dela é que nem a vitamina D do sol. A gente precisa de uma certa quantidade, mas o excesso faz mal. Então, a gente não passa um protetor solar? Sim. Então, essa lente com filtro de luz azul é a mesma coisa do protetor solar, só que ela tá te prevenindo contra o excesso da luz azul, que é emitida pelo computador, celular. O celular, à noite, ele não diminui a luminosidade? Sim. Então, é isso que a lente faz também. Nossa, e a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o celular e tá já arrebendo a camisão. Eu lembro de uma, tem uma, a filha de um amigo meu, Juninho, ele leva a assistir a gente aqui, a Alice, 5 anos de idade. E aí, ela sempre me viu com óculos. E um dia, eu tirei o óculos pra coçar o olho. Ela olhou pra mim e a Suelen falou assim, ai, pavão, põe óculos, fica muito feio sem óculos. E criança é sincera pra caramba, né? É que assim, ela não tinha acostumado, e a gente sem óculos é diferente, muda tudo, né? Faz parte do, a barba, por exemplo, no homem e um óculos no ser humano em geral, muda o contexto do visagismo do rosto da pessoa. Você tira, você fica muito diferente. Então, ela, pavão, põe o óculos, fica muito feio sem óculos. E eu falo, antigamente, a gente tinha poucas opções, né? Principalmente quem usa desde pequeno, tinha uma miopia alta. Às vezes, você chegava na ótica, a pessoa te dava um sim que falava assim, ó, tem que ser um desse daqui. Porque tinha que ser um óculos menor, pra lente não ficar grossa. Te dava na opção de armação. Exatamente. Então, a pessoa tinha um trauma de usar óculos. Hoje, não. Hoje, você tem, assim, uma variedade enorme. Nós temos ali, pelo menos, uns 400 modelos em cada uma das lojas. Então, é muita coisa. A pessoa quer usar um óculos grande, que nem esse que eu tô usando aqui, ela tem essa possibilidade, porque a gente tem tecnologia na lente pra deixar ela mais fina e menos pesada, né? Porque, senão, a pessoa, às vezes, ficava até com marca no rosto. Não, sim. Então, você tem tecnologia. Marca aqui, assim, ó, né? Isso. E não, e tem outra coisa também, porque existem formatos de rosto redondo, quadrado, afunilado e tal. E tem óculos que não combina. Tem cada óculos com armação pra cada formato de rosto também, né? O consultor, ele tem que estar preparado pra olhar o seu rosto e te ajudar nessa escolha, Pra que você fique bonito. Que a senhora vai limpar o óculos, você viu? É, tá vendo?